Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todos, né? Então, a gente está aqui reunido de forma remota para assistir a defesa de dissertação de mestrado da minha orientanda, a Ione Almeida da Silva. A Ione vai falar hoje para a gente sobre modelos cosmológicos analíticos via inflatons assimétricos. A banca que compõe essa dissertação é formada pelos professores Eduardo Passos, como membro interno da UFCG, e pelo professor Matheus Araújo Marques, da UFPB, como membro externo. Eu gostaria de agradecer a presença da banca, de disponibilidade, fazer uma defesa, ou de participar de uma defesa, ainda que seja nessa forma, né? E passar a palavra, então, para a Ione, para que ela inicie a sua apresentação. Então, Ione, fica à vontade, você tem 50 minutos para realizar a sua apresentação. Obrigada, João. Boa tarde. Gostaria de começar agradecendo a presença, mesmo que remota, aqui de todas e todas. E gostaria de agradecer especialmente a banca por ter aceitado o convite, e ao professor João por ter aceitado orientar esse trabalho. Então, minha dissertação tem como título, modelos cosmológicos analíticos via inflatons assimétricos, e para que um modelo cosmológico, ele possa descrever o universo atual, é necessário que ele acomode os dados observacionais que dispomos hoje. Então, em 1998, foram realizadas medidas de distância, velocidade e afastamento de supernovas, por esses dois grupos de pesquisa, e eles constataram que o universo está em fase de expansão acelerada. É a fonte dessa expansão desconhecida, e foi denominada de energia escura. Então, a teoria da relatividade geral, ela propõe descrever essa energia escura pela constante cosmológica, representada pela letra grega lambda, e ela é apresentada por uma componente de pressão, desculpa, uma componente de pressão negativa. No entanto, esse modelo, descrito por essa constante cosmológica, ela vai apresentar algumas inconsistências, nas quais podemos citar a divergência de 120 ordens de grandeza entre medidas via densidade de energia do vácuo, e do valor esperado no ponto zero via teoria quântica de campos, além do chamado problema da coincidência cósmica. Então, uma alternativa a esse modelo é o modelo FII-CDM, onde esse FII é um campo escalar, e trabalhar com esse FII, com esse campo escalar, vai nos permitir encontrar soluções para cenários cosmológicos, e também é... Então, nossos objetivos é estudar o comportamento do universo, ancorando-se em campos escalares e em soluções inspiradas em defeitos topológicos, e além de trabalhar com modelos híbridos, estes nos permitirão gerar comportamentos não triviais para esses parâmetros cosmológicos, e nossa dissertação, ela está dividida da seguinte forma, onde, na primeira parte, nós fazemos uma abordagem de teoria de campos para um único campo escalar, em uma em uma dimensões, onde essa dimensão vai ser um espacial e outra temporal. Aí nós vamos fazer uma abordagem de algumas ferramentas interessantes, e bastante eficazes, como, por exemplo, o método BPS e o método de deformação. Na segunda parte, nós fazemos uma generalização para dois campos escalares, e o principal ponto aqui é abordar o método que vai nos permitir gerar novos modelos analíticos, a partir do método de órbitos tentativas. Nós vamos aplicar soluções encontradas nesses modelos analíticos no cenário de cosmologia, e para isso, fazemos essa revisão de cosmologia padrão, onde nós vamos abordar a equação de Einstein, que dá a equivalência de energia e matéria com geometria do universo, além da métrica de FLRW. A partir dela, nós vamos encontrar a equação de Friedman, e, assim, a equação de movimento para o campo de inflatão. E, posteriormente, nós vamos fazer uma aplicação do método encontrado neste segundo capítulo, nesse cenário... Ah, não, deixa eu. Desculpa aí, gente. No cenário de cosmologia, com inflatões assimétricos. Então, uma teoria de campos, ela pode ser descrita como um conjunto de ferramentas matemáticas para descrever a física de partículas elementais, através de formalismo hamiltoniano e ou lagrangiano. E aqui nós fazemos uma abordagem lagrangiana. Então, para representar uma configuração de campos com infinitos graus de liberdade, nós utilizamos a densidade lagrangiana, escrita por esta equação 1, cuja sua ação será dada por esta equação 2. E o dx4 representa o elemento de volume do espaço-tempo. Então, de acordo com o princípio de hamilton ou da mínima ação, então, fazendo a variação dessa ação, nós vamos chegar na afamada equação de Euler-Lagrange, dada por esta equação 3. Aqui nós estamos trabalhando com o campo relativístico em espaço plano, então, utilizamos o tensor métrico de Mikowski, cujas componentes são dadas desta forma, g de mini igual a 1, menos 1 e menos 1, e conseguimos reescrever a derivada contra a variante dessa nossa lagrangiana da equação 1, de outra forma, e assim, fazendo as manipulações necessárias, nós conseguimos chegar na equação de movimento, dada por esta equação 4, onde temos essas respectivas derivadas. Então, considerando que aqui estamos trabalhando com o campo escolar estático, a nossa equação de movimento vai ser representada por esta equação 5, e estamos interessados em obter soluções desta equação diferencial, mas note que essa equação é a equação de segunda ordem, e precisamos reduzir a ordem dela, para que torne mais fácil encontrar essas soluções. Então, nós utilizamos o artifício de multiplicar ambos os lados desta equação 5 por fi linha, e após isso a gente integra em relação à coordenada x. Esse procedimento vai nos resultar na equação 6, e aí, resolvendo esta equação, nós chegamos na equação diferencial de primeira ordem, dado por esta equação 7. No entanto, a gente ainda dispõe de outra ferramenta bastante eficaz para fazer essa redução de ordem, através de argumentos físicos, que vai ser o método conhecido por BPS, desenvolvido separadamente por estes autores, e o método BPS, ele nos permite encontrar a energia, a mínima energia de uma dada configuração de campo, como também encontrar soluções do tipo de efeito. Então, o primeiro passo para implementar esse método é encontrar a densidade de energia. Então, para isso, utilizamos o tensão de energia momento, dado por esta equação 8, e ao substituir a nossa Lagrangiana da equação 1, nesta equação 8, tensão de energia momento, e sabendo ainda que as componentes T00, a componente, desculpa, T00, representa a densidade de energia dessa configuração, nós vamos obter a densidade dessa forma, da equação 9. Assim, a energia, ela passa a ser definida como a integral da densidade. Então, substituindo a equação 9 aqui na energia, e lembrando mais uma vez, e vamos substituir, só aumentar a parte estática, nós vamos com essa equação 10. Então, e o próximo passo para implementar esse método BPS é escrever o integrando como forma de quadrado perfeito. Então, o que nos dá essa equação 11. Então, para minimizar essa energia de forma não trivial, nós vamos ficar somente com esse segundo termo do integrando, que nos resulta nessa equação 12. Então, podemos redefinir esse potencial da equação 12 em termos de uma nova função, que será denominada de superpotencial, e assim, esse potencial vai passar escrito na forma desta equação 13, onde Wφ vai ser a derivada da função superpotencial em termos de campo. Então, desta maneira, substituindo agora em termos de superpotencial na energia, dada por essa equação 14, e a gente ainda consegue reescrever essas derivadas, de modo que, ao integrar, nós vamos obter a variação do superpotencial, dada por esta equação 16. Então, vale salientar que a escolha dessa função superpotencial acontece por analogia, a mecânica quântica de supersimetria, e ainda que essa derivada é uma função suave do campo Φ. Então, como eu falei, o método BPS, ele vai nos permitir encontrar soluções do tipo de efeito. Então, uma classe de soluções que podemos abordar aqui é a solução do tipo Kink, para uma dimensão espacial, e suponha um potencial dado por esta equação 17, que também é conhecida como modelo Φ4, nós podemos representá-lo graficamente, desta forma, onde podemos observar que teremos dois pontos de mínimo, onde serão os vácuos, e um ponto de máximo. Então, pela relação do potencial com o superpotencial dado pela equação 13, igualando com esta equação 17, do potencial do Φ4, nós vamos obter essa equação 18, e, integrando esta função, nós vamos obter a equação de primeira ordem. Dada por esta equação 19, então, duas possíveis soluções não triviais para ela, é dada por esta tangente hiperbólica, onde podemos representar graficamente esta solução, como mostra esta figura, e perceba que aqui, onde x é igual a zero, nós temos uma região de transição entre esses limites, e essa região de transição vai ser denominada de parede de domínio. Então, analisando os limites assintóticos, nós conseguimos encontrar energia BPS para este tipo de solução, e vamos dizer que essa solução vai ser uma solução positiva, e que corresponde aos efeitos do tipo kink e anti-kink. Uma outra classe de soluções que podemos abordar aqui também é a solução do tipo lamp, e agora temos um modelo conhecido como Φ4 invertido, quando o potencial é dado por esta equação 21, e podemos representar graficamente desta forma. Como eu acho essa figura, teremos apenas um ponto de mínimo, um único vácuo. Então, substituindo essas equações 21 em 13, 13 é aquela que dá a relação do potencial com a função superpotencial, nós vamos obter esta solução dada por equação 22, e fazendo essa análise gráfica, nós conseguimos essa figura, onde vemos que em Φ, mais ou menos 1 serão os máximos, e também é onde o potencial se anula. Então, o potencial aqui, o superpotencial aqui vai ser descrito por esta equação 23, e já a energia BPS para este tipo de solução vai ser uma energia nula, e o fato dessa energia ser nula indica que as soluções do tipo lamp não são topológicas, ou seja, ela tem carga nula. Outro método que podemos abordar aqui é o método de deformação, e ele vai nos permitir encontrar soluções do tipo BPS. Então, para mostrar como esse método funciona, primeiro, a gente tem que, para a efetivação desse método, a gente tem que ter um potencial bem definido a partir de um modelo analítico e uma função deformadora. Então, vamos considerar os modelos de um campo descritos por essas duas densidades de Lagrangiana, dada por a equação 26 e 27, e para ambas as densidades teremos as seguintes soluções estáticas, Φ, um Φ de x, e o Q, um Q de x, e suas respectivas equações de movimento, dada pelas equações 28 e 29, de modo que suas equações de primeira ordem serão dadas por a equação 30 e 31, e podemos ainda estabelecer um mapeamento entre esses dois modelos, como mostra essa equação 32. E conseguimos reescrever essa função deformadora de uma forma mais explícita em termos de derivadas, e elevando ambos os lados desse lado direito ao quadrado, nós vamos obter essa relação 34, onde podemos substituir as equações de primeira ordem aqui, que linha e filinha, e então vamos obter uma relação para o potencial deformado e o potencial não deformado, dado por esta equação 35. Então, as soluções para esse modelo podem ser dadas a partir dessa relação de mapeamento. Podemos agora generalizar essas ferramentas vistas para um único campo, agora para dois campos escalares, e trabalhar com dois campos escalares vai nos permitir ter uma maior diversidade de cenários. Então, os pontos principais aqui que vamos abordar é o método de óbito às tentativas, que ele vai nos permitir desacoplar soluções que tenha dois campos acoplados, e o método de geração de novos modelos não lineares, que vão ser que nós vamos conseguir gerar esses novos modelos a partir do método de óbitas tentativas. Então, sejam dois campos escalares reais dados por Φ, o Φ de Xt e o Φ de Xt, nesse caso a densidade lagrangiana será definida por esta equação 37, e seguindo passos análogos para um único campo, nós vamos obter estas equações de movimento dadas pelas equações 38 e 39, sendo que para soluções estáticas, as equações de movimento segundo a ordem são definidas pelas equações 40 e 41, e para calcular a energia agora, como já vimos pelo método BPS, o primeiro passo é determinar a densidade de energia. então aqui correspondente para este modelo será esta equação 42, então temos que a energia total passará a ser escrita por esta equação 43, e de modo que agora o potencial vai ser definido desta forma, para os dois campos. Então, completando o quadrado perfeito, nós vamos ter essa relação 44, e para minimizar essa energia, nós chegamos nas equações de primeira ordem, dada pelas equações 45. Então, agora substituindo essas equações de primeira ordem na energia, nós vamos obter que a energia vai ser equivalente à variação da função superpotencial. Então, como eu já falei, esse método de óbitos tentativas, ele tem por objetivo desacalcular a equação de movimento com dois campos escalares, então, para que seja utilizada, é necessário seguir esses quatro passos, onde o primeiro deles é selecionar um setor BPS, onde determinamos os mínimos de potencial, que serão os pontos críticos do superpotencial. O segundo passo, nós escolhemos uma órbita que envolva esses dois campos. Terceiro passo, testamos se a órbita satisfaz as equações diferenciais de primeira ordem, e por último, desacoplamos as equações diferenciais de primeira ordem, utilizando a órbita, e após isso, integramos para obter as soluções. Então, agora, vamos apresentar o método para encontrar esses defeitos assimétricos a partir de órbitas tentativas. Esse trabalho foi apresentado, esse método foi apresentado por Brito e Dutra, e, como eu falei, é baseado nesse método de órbitas, e é necessário que, trabalhar com modelos que tenham potenciais compostos por dois, ou mais mínimos degenerados. Então, primeiramente, vamos considerar uma aorta, dada por esta equação 50, onde C será uma constante, e, então, diferenciando essa equação de órbita, nós vamos ter essa equação 51. Lembrando que as equações diferenciais de primeira ordem para esse modelo são descritas desta forma aqui, e podemos combinar essas duas equações diferenciais de primeira ordem a fim de obter esta equação 52. Então, observe que, ao multiplicarmos essa equação 52 por um fator de integração, obtemos essa relação 53, e podemos fazer uma, e podemos fazer uma relação entre essa equação 51 e 53, de modo a obter estas equações 54 e 55, aquelas serão descritas por essas derivadas parciais aqui. Então, precisamos definir qual será a forma desse fator de integração, e para garantir que esse, essa diferencial seja exato, devemos seguir essa restrição, e, além disso, essa função leve, ela deve ser unívida, assim, temos que essas derivadas, elas devem comutar, então, utilizando as equações 54 e 55 e 56, nós vamos obter esta relação apresentada na equação 57, podemos reescrever em termos de um logaritmo, e a partir dela, nós encontramos essa equação 59. Essa equação 59, ela vai estabelecer uma condição necessária para que exista óbitos de novos modelos, então, nosso fator de integração, ele vai ter essa cara aqui, então, esse daqui, essa daqui é a metodologia para implementar, para implementar esse método, e aí, a gente já pode gerar novos modelos não lineares, então, o primeiro passo, a gente vai considerar esse seguinte ansatz, para a forma do superpotencial, dado por esta equação 61, e, após isso, a gente vai tomar as derivadas a respeito de campo Φ e Qi, que vai nos resultar nesse conjunto de equações de 61 a 65, e, após isso, vamos substituir essas derivadas na equação 59, nesta equação 59. Então, o que nos vai nos gerar essa relação 66, e, ao analisar os coeficientes desta equação, podemos verificar que alguns termos serão nulos, e a gente também pode estabelecer esses vínculos dados pela equação 67, de modo que encontramos quem será o fator de integração, que será dado por Φ a menos 2, como mostra essa equação 68. Então, esses resultados vão nos permitir escrever o superpotencial, como mostra essa equação 69, e realizando novamente as derivadas, como mostra, da equação 71 a 74, nós podemos reescrever o potencial, aliás, reescrever o potencial cuja forma será dada por esta equação 70. Então, ao serem substituídas essas derivadas nas equações 54 e 55, nós vamos obter essa diferencial dada por esta equação 77, e integrando, nós vamos obter a equação de outra, que podemos reescrever ainda, como mostra a equação 79. E agora, por conveniência, nós vamos ainda redefinir alguns desses coeficientes, então, vamos chamar A de 1 igual a menos A de 3, 1 vai ser igual a 1, e o A de 3, 0 A menos beta sobre 3. então, a nossa função superpotencial poderá ser escrita agora só em termos dos campos FI e QI, e de modo que suas equações diferenciais de primeira hora vão corresponder a essas equações 81 e 82. O potencial, então, vai ser escrito para esta equação 73, e temos que a condição de vácuo do potencial para que o potencial seja nulo, implicando esse conjunto de mínimos dado por esta equação 84. Então, ao substituir esse conjunto de mínimos na equação de órbita, podemos verificar que ela é satisfeita. Aqui, nós vamos chamar esse último termo do outro lado da igualdade de um C, uma constante, e B será um parâmetro livre. Então, a partir dessa relação 85, nós podemos colocar aqui o campo aqui em evidência e determinar esta equação 86. Substituindo esse último resultado na equação de primeira ordem, então, substituindo esta equação 86, nesta equação de primeira ordem, nós vamos conseguir encontrar essa solução analítica para o fio de x, e substituindo esse fio de x nesta equação 86, nós vamos conseguir encontrar a solução para o fio de x, cuja sua forma explícita é dada por esta segunda equação. Aqui, nós vamos fazer um esboço do gráfico para o campo fio de x, e note que a gente consegue, nessa linha tracejada vermelha, gerar uma solução do tipo lamp com platô. Vale ressaltar que esse lamp com platô, ele vai aparecer graças à escolha desses parâmetros aqui, para b. Caramba, b igual a 1.0001, porque se esse b fosse próximo de 2, daria um lamp normal. E para a solução do tipo ki de x, nós vamos ter um kink duplo assimétrico, e justamente essa simetria aparece graças à escolha desses parâmetros aqui. Então, tendo conhecimento dessas soluções, nós podemos aplicá-la no contexto cosmológico. Para isso, fazemos essa revisão de cosmologia, e temos que a teoria da relatividade, em meados de 1915, descreve que matéria e energia é capaz de deformar o espaço-tempo, assim gerando curvatura, e também o princípio cosmológico, que diz que o universo é homogêneo e isotrópico, e em qualquer direção que se olhe, o universo é mesmo, fazendo assim que a métrica que descreva, ela seja invariante por rotação. E a métrica que vai descrever esse universo homogêneo e isotrópico vai ser a métrica de Friedman, Lamaitre e Roberts Walker, e a partir dessa métrica nós conseguimos escrever as equações de Friedman, como também a equação de um fluido cosmológico, equação de estado, e assim conseguimos escrever a equação de movimento para o campo de inflato. Essa equação de movimento vai ser de segunda ordem, então utilizamos aqui o formalismo de primeira ordem para reduzir a ordem desta equação e tornar mais fácil encontrar soluções para os parâmetros cosmológicos. Então, partindo de uma ação do campo escalar, dada por esta equação 87, e aplicando o princípio variacional nesta ação, nós vamos resultar nessa equação 88, que ela pode ser escrita também como mostra essa equação 89. Esse conjunto de equações é conhecido como equações de campo de Einstein, e ela mostra uma relação de geometria de um lado e do outro é matéria-energia, descrita pelo tensão-energia-momento. Então, para a descrição do universo homogêneo e isotrópico, nós temos o elemento de linha que define a métrica de FLRW, como mostra essa equação 90, onde esse ADT é denominado de fator de escala e o termo Kappa é uma constante de curvatura, onde esse termo pode assumir os valores positivos, negativos ou nulos. E aqui nós vamos utilizar a capa como sendo igual a zero. Então, como eu falei, o objeto responsável por descrever mataria a energia do universo vai ser a tensão-energia-momento, então podemos escrever esse tensor para um fluido perfeito, como mostra esse componente T de mini é igual a rho menos P menos P menos P relacionando então a tensão-energia-momento com a métrica de FLRW, temos que suas componentes correspondem a esta equação 91. Então, das equações de Einstein constatamos que a componente G de 0,0 vai nos resultar na primeira equação de Friedman, onde temos uma relação do fator de escala com a densidade. Então, podemos reescrever ainda esse resultado em termos de parâmetro de Hubble se definirmos H como sendo H ponto sobre A, A ponto sobre A, o que nos leva a essa equação 94. Agora, a gente pode calcular os componentes de G de I, I, que vai nos dar, da equação de Einstein, que vai nos dar a equação conhecida como a segunda equação de Friedman. Agora, temos uma relação de fator de escala com densidade e pressão. Então, para que a gente possa descrever essa densidade, conhecer essa densidade, nós tomamos a derivada do parâmetro de Hubble, dada por equação 94, e, em relação ao tempo, estabelecemos esse vínculo, onde temos aqui a denominada equação de continuidade para um fluido cosmológico, como mostra a equação 97. então, note que aqui vamos ter três variáveis, densidade, pressão e fator de escala. Então, para amarrar pelo menos duas delas, nós definimos a equação de estado, dada por esta equação 98, onde esse ômega é uma constante para cada tipo de fluido. Então, podemos fazer uma análise para os valores de ômega, juntamente com essa equação 97, e temos que aqui, quando o ômega é igual a um terço, nós temos uma área denominada por radiação, quando o ômega é igual a zero, nós temos denominada por matéria, que aqui vai permitir criar estruturas para o universo, e quando o ômega for igual a um menos um, nós temos essa fase atual, que é a fase denominada por energia escura. Então, a gente ainda consegue reescrever a densidade e a pressão em termos do campo escalar, então, para isso, a gente toma essa forma do tensor energia e momento, substitui aqui a nossa densidade de Lagrangiana, como mostra a equação 102, então, as componentes do tensor que representarão densidade e pressão são como são mostrados nas equações 103 e 104, onde esse T de 0,0 é a densidade e o T de I é a pressão, então, conseguimos reescrevê-las dessa forma em termos do campo escalar, e conseguimos reescrever também a equação do estado, e podemos verificar diretamente das equações de Friedman, que ela vai nos dar a equação de movimento para o campo escalar, como eu falei, essa equação 108, ela é uma equação de segunda ordem, então, para que torne mais fácil encontrar os parâmetros cosmológicos, nós fazemos uma redução da ordem desta equação, a partir do formato de primeira ordem, e reescrevemos ela em termos da função superpotencial, então, aqui, por simplicidade, nós escolhemos k igual a zero, que nos resulta nestas equações de Friedman, 109 e 110, então, a gente, nos permitimos definir o parâmetro de Hubble pela equação 111, estabelecendo essa relação do parâmetro de Hubble com o superpotencial, então, o que nos resulta nesta equação 112, então, estabelecendo uma igualdade entre as relações 110 e 102 e 112, nós obtemos esse vínculo, uma equação de primeira ordem, como mostra a equação 113, e podemos também reescrever o potencial cosmológico, esse potencial a gente tirou aqui dessa equação 109, e escrevê-lo em termos da função superpotencial, como mostra a equação 115, então, sendo que agora a pressão e a densidade elas poderão ser escritas desta forma, como mostra as equações 116 e 117, e torna possível também escrever a equação de estado, que é a equação 118. A cosmologia observacional, ela descreve, ela tem como objetivo medir esses parâmetros cosmológicos, e aqui nós vamos mostrar o parâmetro de desaceleração, então, o estudo da aceleração do universo de modelos cosmológicos, é realizado através desse parâmetro de desaceleração cósmica, dado por esta equação 119, esse parâmetro vai ser adimensional e pode classificar a evolução do universo como desacelerada, quando o Q for maior que zero, estática, quando o Q for igual a zero, ou acelerada, quando o Q for menor que zero, podemos reescrever esse parâmetro também em termos de função superpotencial, para que torne mais fácil calcular eles, quando a gente for encontrar soluções para eles. Então, agora, aplicando aquelas soluções que a gente encontrou no final do segundo capítulo, aqui nesse cenário de cosmologia, nós vamos obter modelos híbridos com infratus assimétricos e percebemos que a cosmologia atualmente está em constante evolução observacional e dispõe de uma série de experimentos de dados. Podemos citar aqui as medidas de radiação cósmica de fundo realizadas pela colaboração Planck, também as atuais medidas de ondas gravitacionais medidas pela colaboração líquido e vivo, e a gente também pode ter medidas sobre a expansão do universo, dominado pela energia escura a partir do satélite Euclide, isso futuramente. E por vários radiotelescópios espalhados pelo mundo, dentre eles nós podemos destacar o Bingo. O Bingo é um radiotelescópio que ele será implantado, construído no interior da Paraíba e ele vai, tem como objetivo medir as oscilações acústicas de Baryons para o hidrogênio neutro em comprimento de ondas de 21 centímetros, se não me engano, e essas oscilações elas podem mapear mapear essa energia escura a partir de redshifts de 0.13 a 0.48. Então, a partir dessas observações e desses dados experimentais, vários modelos teóricos, eles têm sido postos à prova e a colaboração Planck praticamente descarta modelos descritos por um único campo de inflator. Então, o que fundamenta isso são os parâmetros dados pelo índice aspectral e a razão escalar tensor. Esses parâmetros são medidos a partir de densidades do universo, de flutuação de densidade do universo e podemos verificar nesse trabalho aqui de ELIS que como eu falei, esses modelos descritos por um único campo estão sendo descartados. Então, nessa linha preta contínua, a gente tem um modelo descrito por um único campo, por um único potencial do tipo Clay Gordon e podemos observar que ele está no limiar dos valores permitidos esperados pelo índice espectral e a razão escalar tensor. Então, essas bolinhas em azuis elas representam agora o modelo descrito por dois modelos do tipo Clay Gordon e podemos verificar que há uma relação bem melhor entre dados observacionais e dados teóricos. Então, essa convergência pode melhorar se utilizarmos três campos. Aqui, esses pontinhos rosa representa três campos de três modelos descritos por três campos do tipo Clay Gordon e a gente tem que esses pontos estão na região bem favorecida pelos dados obtidos pela colaboração Planck. E isso nos motivou a fazer essa pesquisa com modelos com modelos híbridos compostos por dois campos não lineares e acho que é isso. Então, agora fazendo essa abordagem de Lagrangiana para dois campos escalares, a densidade de Lagrangiana como a gente viu para esses dois campos é dada por esta equação 121, onde esses campos são do tipo de Inflaton e substituindo essa Lagrangiana na ação de Einstein e Hilbert e fazendo a minimização da ação vai nos resultar nessas equações de Friedman dadas pelas equações 122 e 123 e a equação listada vai possuir agora esta forma de dois campos. as equações de movimento para os campos que são dadas por essas equações 125 e 126 e podemos estabelecer a partir do formalismo de primeira ordem que o parâmetro de Hubble vai ser definido por esta equação 127 para que o potencial tem dependência dos dois campos. então ao ser substituído essa relação 127 na equação 123 nós vamos obter esta equação 128 e assim as equações de primeira ordem serão dadas por estas equações 129 e 130. A gente também consegue reescrever o potencial cosmológico para este modelo de dois campos dado por esta equação 131 e as componentes de densidade e pressão do tensione de momento possuem as seguintes formas como mostra as equações 132 e 133 e já o parâmetro de aceleração para este tipo de modelo é dado por esta equação 134 e a gente já pode fazer aplicações nesses parâmetros cosmológicos então vamos considerar as soluções do tipo de efeitos para o campo FIQI apresentadas no final do terceiro capítulo que foi naquele capítulo que nós abordamos a teoria para dois campos escalais e reescrever essas expressões substituindo o X por um T menos um T0 que vai nos resultar nessas duas equações essas duas soluções e fazendo um esboço do gráfico fazendo o esboço do gráfico nós vamos ter o comportamento de Lamp com Platô e o Kink assimétrico então essas soluções elas serão substituídas no superpotencial como mostra essa equação 135 onde esse C0 será uma constante e será determinada a partir dos parâmetros cosmológicos a partir desse superpotencial a gente pode definir o parâmetro de Hubble o parâmetro de desaceleração e equação de estado a gente pode fazer uma análise desses parâmetros e as soluções analíticas encontradas ficaram enormes devido a termos não lineares presentes neles e a gente resolveu representar aqui apenas graficamente então antes disso a gente vai fazer vamos mostrar uma relação do parâmetro de Hubble que sua definição nos permite observar que o parâmetro de Hubble pode ser escrito dessa forma uma logaritma então integrando essa equação nós vamos obter essa equação 137 e podemos observar que se esse parâmetro de Hubble for uma constante positiva nós vamos ter uma taxa de crescimento exponencial para o universo que vai caracterizar um regime inflacionário então agora a gente pode fazer a análise desses parâmetros então nessa linha azul nós vemos que H ele tem duas duas faixas onde eles são aproximadamente uma constante positiva aqui de 0 a 5 no tempo para tempos remotos e posteriormente para tempos futuros já essa linha tracejada em vermelho ela vai nos mostrar 3 pontos onde esse H vai ser aproximadamente constante e vai nos representar cenários inflacionários nós podemos mostrar isso melhor a partir do gráfico do parâmetro de desaceleração e vale salientar que essa forma como mostra essa linha tracejada se dá a partir de soluções de inflaturas assimétricos então agora para parâmetro de desaceleração aqui na linha azul a gente tem para tempos remotos uma aceleração aqui ele começa em menos 1 e depois ele desacelera chegando em aproximadamente 1 note que esse parâmetro ele está entre os limites permitidos entre 1 e menos 1 e aqui onde ele é aproximadamente 0 é onde se dá a formação de estruturas no universo então depois ele volta a acelerar novamente que é o esperado a partir de dados observacionais então nessa linha vermelha a gente conseguiu um modelo em que ele em tempos remotos ele estava acelerado ele causa uma pequena desaceleração volta a acelerar novamente que entre aproximadamente 5 e 10 e ele volta a desacelerar e esse tipo de comportamento pode ser medido através de medidas de expansão do universo onde temos o domínio de energia escura vale salientar novamente que esse comportamento se dá justamente pela escolha desses parâmetros de B e beta e por último nós podemos mostrar o parâmetro para a equação de estado onde nessa linha azul nós temos lembrando que quando é dominado por um terço é a área de radiação zero onde nos permite criar estrutura no universo e menos um a área de energia escura então após esses tempos remotos temos aqui que esse gráfico ele aponta para uma era de radiação que era para tempos primórdios né depois ele volta para a era da energia escura já já a linha tracejada ela tem um comportamento semelhante no entanto ela vai aparecer essa essa lombadinha aqui né essa alteração e isso nos mostra que para esse tipo de modelo onde temos aqui uma descrição de energia escura em menos um e aí a gente pode mapear futuramente se essa energia escura ela será constante ou não se ela vai ter se vamos ter modelos que vamos apresentar observacionalmente esse tipo de comportamento para o universo então como eu já falei esse esse tipo de alterações se deram a partir dessas dessas assimetrias desse kink duplo e lump com platô e aqui a gente nas conclusões nós vamos mostrar que que nesse trabalho nós conseguimos reunir as ideias base para compreensão de como podemos representar a dinâmica do campo escalar e abordamos determinadas soluções do tipo de efeito topológico a partir de equações diferenciais não lineais nós mostramos métodos eficazes para encontrar essas soluções do tipo de efeito discorremos também sobre o tratamento de modelos compostos por dois campos escalares onde mostramos métodos que nos permitem desapoplar equações com dois campos por fim não a gente também fez essa abordagem de cosmologia no contexto de relatividade geral onde conseguimos gerar esses parâmetros mostrar esses parâmetros com facilidade a partir do fórmula de primeira ordem e agora por fim conseguimos gerar diversos parâmetros cosmológicos que corroboram com as diferentes eras de evolução do universo então temos como perspectivas estudar o cálculo perturbativo para modelos inflacionários híbridos a fim de gerar parâmetros cosmológicos mais complexos e também realizar aplicações dessas soluções em teorias de gravitação modificadas tais como teorias FTR e RT e teorias de quebra simetria de Loretz e também teorias com constante cosmológica com dependência temporal aqui está algumas das referências que eu utilizei nessa apresentação e é isso muito obrigada muito bem muito obrigado Ione pela apresentação o tempo de apresentação foi muito bom e agora eu passo então a palavra para os membros da banca para a gente começar a parte de agição começando sempre pelo membro externo eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Matheus aqui é sempre um prazer ter você junto com a gente Matheus e agradeço muito por ter lido o nosso trabalho então fique à vontade para fazer as considerações que você acha necessárias e muito obrigado mais uma vez palavra é sua obrigado João pelo convite gostei muito aí da dissertação da Ione agradeço a Ione também pelo trabalho e ao Eduardo que está participando com a gente dessa banca Ione eu gostei muito da sua dissertação acho que ela tem um assunto muito interessante e atual né e no geral acho que ela está muito boa só que a gente precisa ver alguns pontos certo então vamos por exemplo no capítulo 2 veja bem acredito que a definição do tensor métrico da equação 2.4 esteja com sinal trocado por que sim você usar você pode usar desse jeito mas eu teria que botar um sinal negativo na 2.1 no termo dinâmico você teria que modificar a definição lá do tensor métrico que você escreveu então acho que tem algum erro aqui tá então veja verifique isso certo tá ok e na seção 2.1 eu vejo que você pra fazer esse formalismo de primeira ordem né você pegou a equação de movimento e usou quadratura só que da equação 2.11 pra 2.12 tem uma discussão aí importante que eu acho que faltou qual é tem uma constante integração né né sim então isso é importante você tem que explicar o que foi que aconteceu com essa constante tá tá certo colocar as condições de contorno das soluções que você quer estudar certo isso tá faltando eu acho tá tá outro ponto veja bem nas equações 2.18 e 2.19 2.19 você põe aí duas duas somas né dois termos da energia que você usou reescreveu da densidade de energia original né certo mas veja bem a menos primeiro que na 2.19 tem um quadrado aí que não deveria ter né isso aí tem esse desprim certo mas isso é bobagem o que eu quero dizer acima da 2.18 você diz é igual a 1 mas é 2 e aí você logo depois da 2.19 diz para minimizar a energia do sistema temos que ou é 1 ou é 2 deverão ser nulas isso é verdade se você disser antes que tanto é 1 quanto é 2 são não negativas né porque é 2 se é 2 for negativa quando você somar uma coisa positiva com a negativa isso pode dar vários valores então você tem que fazer uma discussãozinha aí tá certo eu botei aqui eu preparei no pdf eu vou te mandar essas observações para você para você ir seguindo tá não se preocupa não e a outra coisa que eu quero te falar é o seguinte que é na seção 2.2.2 porque é o seguinte lump ele não é uma solução bps real vamos dizer assim você pode escrever como um w mas ele é um w fake é falso por quê vou te dizer por quê quando você escreve que o potencial é um meio de w fi quadrado você está dizendo que ele é não negativo certo e no lump isso não é verdade para todo o potencial isso só é verdade onde a solução existe certo então eu não sei se seria bom deixar essa seção 2.2.2 dentro desse contexto de bps por causa disso que eu estou te dizendo e isso é tão verdade veja bem você botou na equação 2.43 e 2.44 você botou essa energia bps mas qualquer lump qualquer lump se você calcular o delta w ele vai dar zero qualquer um porque ele não vai não sai do mínimo e volta para ele então a diferença vai dar zero talvez não sei se é isso que você quis dizer é que você pode definir a carga topológica em termos da energia com esse w em termos desse w essa energia bps não sei se você quis dizer de alguma maneira sobre o fato de a solução ter uma carga topológica nula está associada a esse delta w c0 mas esse zero não é a energia da solução se você calcular a densidade de energia dela integral você vai ver que não vai dar zero certo? então tem que ajeitar essa parte aí ou seja essas equações 2.43 e 2.44 talvez você possa botar no contexto de carga topológica certo? não de energia mesmo ok? tá bom e outra coisa na figura 4 você põe solução do tipo lump e anti-lump tem um probleminha nisso porque o o anti a solução anti é trocar x por menos x você consegue ver isso pelas equações de primeira ordem se você trocar x por menos x no lump é a mesma coisa então o anti-lump e o lump são iguais essa solução de linha tracejada ela na verdade não é um anti-lump ela é um lump de outro intervalo do potencial de outro setor do potencial tá certo? são dois setores distintos então uma não é o anti-lump da outra entende? entendi porque se você uma por exemplo a solução contínua ela vai pegar a parte positiva do potencial se a gente trocar x por menos x continua a mesma coisa então o anti-lump e o lump são sempre iguais a solução de linha tracejada ela vai para o setor negativo do potencial tá? então tem que ajeitar esse esses detalhes aí certo deixa eu ver o que eu fiz mais de anotações aqui um instante ah a palavra ladrangiana é com i i muita gente pensa que é com e com e porque o prefixo é ano mas o prefixo é iano pode ser iano ou é ano você pode procurar aí ladramática é só ladrão tá ladrão cheque é isso eu acho que é com i mesmo tá tá vamos saber é outra coisa que eu queria te falar perguntar é o seguinte vamos para a figura 8 a solução em azul ela é um lampe usual né e parece que quando você vai diminuindo esse B ela vai ficando mais alta e vai ganhando um platôzinho isso existe algum limite em que esse platô fique infinitamente grande ou seja vamos dizer que esse lampe vire um ponto licença teria como colocar a imagem na apresentação eu acho que você tem aí né eu tenho aí na apresentação você tem o pessoal vem ok aí porque eu estava pensando aqui isso poderia ser uma forma eventualmente compactificar sair de um lampe e ir para um kit um kit compacto sabe half compacto né half compacto seria entende mas tem que ver esse parâmetro aí você por exemplo se tomar B igual a 1 você tentou fazer isso ou não e 1 é a gente tentou colocar esses valores mas ele não ficava dessa forma mas eu não lembro exatamente qual era a forma que ele tinha entendeu quando eu coloquei 1 não eu estou perguntando isso como possibilidades aí de estudos estudos futuros sabe Matheus só um ponto nessa questão claro questão bem muito boa aliás de fato você pode obter uma um limite aí onde essa solução vai virar um kink é porque a ideia por exemplo é que essas essas soluções com platô por exemplo ou com degrau né elas são como se a gente fosse lembrar do modelo BNRT né que você tem aquelas órbitas laterais né e você tem aquela órbita que é passa pelos mínimos né vai até a outra extremidade do modelo aquelas órbitas centrais né então na verdade isso daí é como se fosse quase uma órbita lateral então vai chegar num ponto em que o parâmetro vai ir pra órbita lateral e aí você vai ter duas soluções tipo kink realmente entendi mas aí o kink talvez não seja half compacto né João não não seria um kink normal mesmo é um kink normal mesmo é é porque se aparecesse kink compacto com dois cantos não é tão fácil de ter né soluções compactas de dois cantos sim é de fato de fato ah bem eu acho que essas são as minhas observações tem outras coisinhas mas são pequenas tá eu te mando no arquivo e você e você corrige lá tá bom tá bom então obrigado novamente e encerro obrigado a você pelas colocações gostei muito muito bem muito obrigado Matheus é pelas pelas suas colocações né pelas suas sugestões a gente vai procurar acatar e é sempre importante né pra melhorar a qualidade do trabalho é e agora né pra dar continuidade então ao processo de aguição eu vou passar a palavra pra o membro interno do programa então agradeço aí a participação do professor Eduardo Passos em avaliar o trabalho da IUNE né e é fica à vontade aí então para fazer as suas considerações aí ok primeiramente estão me escutando sim primeiramente boa tarde a todos presentes vi que o chat está bem a plateia está bem ativa aqui muita gente agradecer por isso né agradecer o convite João convite também da IUNE né que é um assunto agora que eu recentemente eu tenho estudado que é a questão de da cosmologia né na parte mais matemática da cosmologia e associar dados de cronologia né é é importante que que Mateus falou né inclusive João está de parabéns por ter convidado um especialista né nessa parte de de defeitos esteira de campo que para olhos desavisados né algumas coisas passam despercebidas como a questão da que ele apontou da do conflito que é feito né sobre o sinal do potencial na lagrangiana com a assinatura métrica né que às vezes sempre tem confusão nessas horas quando chega na aplicação da cosmologia inclusive já fiz algumas do sinal né mas em si o assunto é bastante interessante né essa aplicação da da teoria de campo na na cosmologia essa parte específica nos campos assimétricos né associado a dados experimentais isso é interessante atual como o Mateus já falou né é no geral a a estrutura da dissertação eu achei bastante interessante claro que algumas coisas precisam ser ajustadas como como o Mateus já falou né e também nesse sentido eu li no na no caminho também de apontar algumas coisas né grande parte o Mateus já apontou restou pouca coisa para apontar ok na na estrutura da da dissertação seria interessante você você evitar um pouco de usar o ponto parágrafo porque porque as vezes o ponto parágrafo ele de fato ele dá uma pausa na ideia que está fluindo né na pontuação da equação para o texto então seria interessante você eu apontei vários aqui depois eu mando que seria interessante usar a ponta seguida né para a ideia fluir que é interessante que a pontuação seja seja usada né para o texto ter mais fluência embora eu não ter tive muita dificuldade de ler né mas eu percebi que você pausa muito né usando o ponto parágrafo tá ok certo ainda ainda com respeito ao texto né é gostaria também de falar de um ponto que é interessante é com respeito a algumas sentenças e alguns cálculos que precisam ser comentados né na na dissertação tem uma parte aqui que eu vi por exemplo das equações deixa eu colocar aqui a página um momentinho que eu tô que eu tô com o outro só paciência aqui só pra eu localizar aqui é ao longo do texto é eu aponto né eu pequenas pequenas correções eu tô colocando em amarelo e algumas mais fortes eu coloquei em vermelho ok eu queria só apontar uma que eu percebi aqui que a partir dela você já consegue entender e reproduzir pras pras demais equações saber se eu vou encontrar né se eu vou encontrar aqui João conta uma piada enquanto eu enquanto eu encontro João será que eu vou encontrar acho que não enfim é a equação a equação 4.3 né 4.74 desculpa 4.74 né ah é a última é você consegue você consegue reescrever a a equação 4.73 eu não sei qual é eu não sei qual é qual é daí do seu texto eu acho que é a 134 do seu do seu slide é a parte é a 4.73 pra o pessoal ver né se você puder localizar você escreve o parâmetro Q em função do da derivada do parâmetro de aceleração né da cd ao quadrado e depois você reescreve essa mesma equação que aponta aponta 74 em função dos potenciais né aí para né aí a pergunta que é feita assim qual é qual é a vantagem de se escrever isso né o que que é interessante você escrever da forma 74 entendeu então é se caso você consiga responder depois né que eu não sei acho que o João pode falar é reescritas em termos de superpotencial para facilitar quando a gente vai encontrar soluções para ele mas assim fisicamente tem uma coisa que você vê de diferente que não vê com o outro com a 4.73 não assim até onde eu sei é mais para facilitar mesmo encontrar essas soluções certo mas eu acho que alguma coisa tem que ser dita aí para para e começa o capítulo 5 sabe só um ponto aí Edu na verdade tem um fator interessante assim tem até um errinho aqui eu acho na na equação no texto depois você dá uma checada nesse sinal aí do que está em conflito com a equação do slide tá mas basicamente dá para ver uma característica interessante que é esse menos 1 aí né sim que aparece né é esse menos 1 também eu acho que bom tem que ter uma checada aqui também se todos esses dois termos são ao quadrado mesmo tá porque eu acho que não são porque tem que ter um tema aí que não é quadrático porque eventualmente esse que pode ser positivo ou pode ser negativo certo dependendo de como é a evolução do W né e do W FI então basicamente o que ele mostra e que é interessante é que num regime onde W por exemplo tende a infinito né você pode ter esse cara tendendo a menos 1 por exemplo que seria o regime acelerado né ou num regime em que o W FI é 0 você pode ter esse cara tendendo a ou quer dizer desculpe num regime em que esse W FI sobre o W tende a 1 você vai ter o Q tendendo a 0 né que é onde você tem a fase estática então dá pra fazer esses paralelos aí e você não consegue observar na 4.73 né não é não é muito que não é muito tão fácil de observar quanto aqui né aqui dá pra você fazer uma relação da do comportamento desse parâmetro com justamente com o superpotencial né com o comportamento do superpotencial certo legal então é nesse sentido que eu falo que deveria também fazer essas observações não deixar não deixar uma um resultado solto né é eu tentei ao máximo fazer isso evitar que terminasse o capítulo ou uma sessão só com equação mas acho que teve alguns que ainda passou certo é um ponto que eu vi que eu percebi na sua apresentação que você inserir algumas figuras até interessante para explicar algumas coisas que não estão aqui no texto então seria interessante você inserir aquelas que você que mostra da métrica da métrica da curvatura lá das formas inserir no texto também ficaria enriquecer mais o texto certo certo é tem tem alguns erros de digitação né eu acho interessante que você escreve cita o bingo né o resultado do bingo é muito interessante eu acho e tem alguns erros de digitação aqui que no final das correções você pode usar o corretor do corretor do próprio do próprio Word aí não escapa nada lá corrigir direitinho não vai reconhecer equações mas tanto faz você pula né e vai vendo só as as frases né aí tem um ponto que eu gostei foi com respeito isso aí eu até se tiver se tiver aqui gente nos escutando é interessante que que eu gostei foi a estrutura da da referência né da lista de referência que está bem padronizada como como é sugerido pela BNT né a BNT que se não sei por onde você fez inclusive João acho que seria importante destacar para que as pessoas tomem o modelo da Ione para fazer a deles para ficar bem padronizado essa parte da referência esse modelo é o é o modelo já que está disponível no site da legal no nosso site aí como modelo padrão para as dissertações muito legal gostei muito dessa dessa parte né é na para finalizar tem uma questão da que você propõe né uma extensão de trabalho usando a violação de Lórez nesse cenário né é tem um paper que é um um PRD do Dionísio né acho que é 2006 que eles eles consideram dois campos né na teoria de dois campos no contexto da violação de Lórez tá então lá a abordagem é bem simples diferente daquela nossa que o nosso foi citado aqui não foi João com o Carlos né ali em altas derivativas aí dá alguns problemas para você tentar aplicar essa questão de campos assimétricos na cosmologia e usar esses dados para você estimar o parâmetro o valor estimar o valor né o parâmetro de que controlar a simetria de Lórez a quebra né esse esse artigo já escrevi aqui também eu vou mandar o Dionísio é uma aplicação bem rápida acho que após você acabar as correções aí da sua tese da sua dissertação você já para não ficar parada você já pode fazer essa extensão imediata acho que dá um resultado legal o João já tem muita experiência nisso né João de estimar através de dados experimentais lá esses recentes aí né e ver quanto é que vale quanto é que é a estimativa para o parâmetro que controla a violação de Lórez ok essa é uma sugestão de um trabalho que eu coloco aqui né que talvez possa ser realizado assim com de forma rápida certo certo então é é isso aí Dionísio parabenizar pelo trabalho ok é a sua dissertação mostra que você trabalhou muito ela está bem estruturada tem toda tem aquele tom aquele diferencial de uma dissertação né que você faz um trabalho todo um trabalho de revisão e aplica algo mais específico né então vocês estão de parabéns aí para pela estrutura né e agradecer mais uma vez aí o João pelo convite e participar da sua tese de sessão obrigado obrigado a você Eduardo é muito bem é muito obrigado Edu aí pela pelas suas considerações é sugestões a gente vai tentar implementar né no trabalho agradeço mais uma vez pela leitura pela participação tanto a tua quanto a do Matheus João só uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente não vai ter aquela 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 reunião para decidir né ah não a gente pode ter eu posso abrir uma sala aqui só para nós três dá para ter essa reunião semi-secreta né ah tá ok tá ok legal eu ia falar isso mesmo que eu eu vou pedir para as pessoas continuarem aqui na sala né eu vou abrir uma sala para para fazer a reunião com o Eduardo e com o Matheus eu queria também agradecer né todo mundo que está aqui até agora assistindo a a defesa se alguém quiser fazer algum comentário é tiver alguma pergunta também fica à vontade tá para fazer ninguém 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 quer fazer para não passar por isso depois bom de qualquer maneira eu agradeço bastante a presença de todos e todas né e peço como disse para que vocês fiquem na na sala ainda aguardando aí a deliberação final é só antes de eu sair eu gostaria de falar um pouco né sobre minha meu processo de orientação com a Ione então é a Ione chegou para trabalhar comigo há pouco mais de dois anos atrás né ela tinha vindo da licenciatura e ela me disse que tinha bastante vontade de trabalhar com esses tópicos de cosmologia né mas ela gostaria também de ter um desenvolvimento na sua base né eu aceitei orientar ela nesse contexto e foi uma experiência bastante bastante positiva né Ione sempre sempre foi muito presente né na no campus ela sempre estava me procurando sempre estava ali presente na na sala dela estudando né e a gente buscou avançar o máximo possível no trabalho dela ao longo desse tempo de orientação é eu gostaria de ter estudado um pouco mais de fenomenologia com ela do que o que a gente estudou né mas infelizmente eu também tenho uma parcela de culpa por isso ter acontecido porque talvez a parcela seja muito mais minha inclusive porque né eu assumi esse desafio da coordenação do programa tive outros é estava uma época com vários estudantes né então eu acabei ficando com meu tempo um pouco comprometido mas a gente conseguiu fazer um trabalho interessante né ela conseguiu estudar esses modelos assimétricos de uma forma bem consistente e na verdade esse é um caso esse caso que a gente gerou é um caso mais simples do que a gente poderia gerar né porque a gente pode usar essa metodologia que foi apresentada aí pelo Alfredo e pelo Gustavo né na no contexto de outros modelos e também na criação de modelos com mais assimetria ainda né a gente pode ter modelos com Kinks com 3 4 5 degrais né e degrais assimétricos e Lamps também bem esquisitos aí e foi interessante a gente perceber como isso realmente altera os parâmetros observados né os parâmetros cosmológicos quando a gente coloca num contexto de aplicação então isso realmente foi a gente tinha um um sentimento que isso poderia acontecer e de fato aconteceu então foi bem interessante né ver esse resultado aparecendo né então acho que além disso assim uma coisa que eu admirava bastante na Ione era justamente essa força de vontade que ela teve durante o seu programa ela se dedicou muito foi representante dos dos alunos inclusive né sempre teve como eu disse muito presente pra gente participando de defesas de seminários então ela está realmente de parabéns também além do trabalho que ela fez né mas também pela postura que ela teve ao longo do seu mestrado né que é uma postura que a gente espera que nossos estudantes de fato aproveitem essa oportunidade então desejo aí um sucesso pra você e o seu futuro né sinto muito que a sua defesa tenha sido assim né mas apesar disso foi a primeira defesa assim que a gente fez então isso também tem que ser ressaltado foi bem interessante e espero que você consiga entrar num programa de doutorado e dar continuidade à sua carreira aí tá certo então parabéns então é isso eu vou vou então encerrar aqui a gravação tá certo e abrir a nova sala ok tá bom tchau tchau tchau